Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver. Laudo que altera a adicional de insalubridade dos servidores municipais é contestado pelo sindicato. Os assistentes sociais que a mesma empresa que emitiu o laudo em 2012, dizendo que eles tinham direito, eles permanecem visitando os mesmos locais, permanecem nos mesmos locais, com as mesmas atribuições. Esta mesma empresa vem agora em 2017 e diz que esses colegas, esses profissionais, não fazem jus a esse direito. Vereador Pedro Danelli comenta a licitação para a venda da CESA. Inclusive vários vereadores, nós aqui, até o vereador Paulo Neck, também no começo, já dois, três anos atrás, a gente sugeriu ao Executivo que conseguisse aquela área que decretasse a utilidade pública e essa área da CESA ficasse para o município. Rúdido Santos pede criação de grupo especial para tratar da transposição dos trilhos. Muito tempo eu vejo o grande risco de vida, o grande problema que nós temos na nossa aviação férrea, que eles não dão manutenção, eles não cuidam, o trem está a cada dia mais perigoso. Presidente em exercício faz convite para a sessão especial da Semana Farrofilha. Todos os dias a gente cultiva e a gente defende a nossa tradição. Então nada mais justo do que propor essa sessão especial no próximo dia 18, na segunda-feira, no CTG Osório Portos, estão todos convidados. Agora, no canal da comunidade. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos intermediou uma reunião entre o Sindicato dos Servidores Municipais e o Executivo. O encontro foi para discutir um laudo técnico contratado recentemente pela Prefeitura, que revisou os pagamentos de adicionais de insalubridade e periculosidade. O Simpasso está questionando o resultado do documento em vigência desde o início de setembro, após a publicação de um decreto. O laudo provocou a extinção do adicional de alguns trabalhadores. Conforme Everson da Luz, o estudo não está de acordo com o ambiente de trabalho dos servidores e por este motivo precisa ser revogado. Ele deu exemplos de erros observados pelo sindicato. O motorista hoje que trabalha na Secretaria do Interior, eles visitam os mesmos locais que o motorista da Secretaria de Obras. O motorista da Secretaria de Obras, ele faz o direito, então, adicional de insalubridade. E o motorista da Secretaria do Interior não percebe. Não somente esse, como os psicólogos, os assistentes sociais. Os assistentes sociais, que a mesma empresa que emitiu um laudo em 2012, dizendo que eles tinham direito, eles permanecem visitando os mesmos locais, permanecem nos mesmos locais, com as mesmas atribuições. Esta mesma empresa vem agora em 2017 e diz que esses colegas, esses profissionais, não fazem jus a esse direito. Ou seja, uma série de incongruências que esse laudo apresenta, de dezenas de categorias, ao qual nós vamos buscar, sim, a impugnação desse laudo, porque está trazendo um prejuízo imediato a essas categorias. O novo laudo caracteriza a situação de trabalho e, se necessário, atribui adicionais aos pagamentos. Na reunião, o procurador do município esclareceu que, em 2014, uma empresa foi contratada por licitação para realizar o estudo. É uma exência legal que nós precisamos ter esse laudo, né, para identificar aqueles trabalhadores que têm direito e aqueles que não têm direito a receber o adicional de insalubridade e de periculosidade. Nós tivemos muitas situações de servidores que não trabalham mais em funções insalubres ou que trabalham em funções que não são mais consideradas insalubres. Tivemos um mesmo número de trabalhadores que trabalhavam em funções que não eram consideradas insalubres ou periculosas e que agora são consideradas. Mas, de outro lado, o documento deu direito a profissionais que antes não eram contemplados pelos adicionais de insalubridade e periculosidade. Neste caso, o presidente do Simpasso explica que a decisão deve ser mantida, pois segue uma lei federal. Esses servidores, se eles já ganharam através do laudo, e existe uma lei federal, mais dia menos dia eles têm que continuar com esse direito. Eles têm que ganhar esse direito. Mas não é em cima de um laudo que sai errado que eu vou garantir direito de uns e tirar direito de outros. Então, por isso que o laudo tem que ser feito de uma maneira correta. Nós não somos contra que se faça um laudo. Pelo contrário, nós queremos que se faça um laudo, mas de uma forma correta, levando em consideração, sim, as atividades que os colegas laboram e que há incidência, sim, desse adicional de insalubridade nesses locais desses colegas que já estão sofrendo o prejuízo da perca desse adicional. Adolfo Freitas ressaltou ainda que a Prefeitura abriu o processo administrativo para receber as reclamações dos servidores. Nós entendemos que o mais viável seria uma impugnação direta do sindicato, porque ele vai fazer de forma ampla. Se cada trabalhador quiser fazer de forma individual, nós vamos recepcionar também, vamos analisar as impugnações, vamos ouvir o perito, vamos ouvir a empresa que fez o laudo e, se for o caso, nós vamos revisar eventuais equívocos. O vereador Alex Necker disse que o Poder Legislativo está atento às demandas que envolvem o funcionalismo público e, por isso, trabalha na resolução do conflito junto à administração. Toda a discussão que nós fizemos foi no sentido de buscar uma saída que seja a melhor saída, ou seja, que seja a saída necessária e fundamental e de direito aos servidores e à administração pública também. Então, nós precisamos, nesse momento, buscar esse entendimento. Nos parece que o encaminhamento dado aqui, a partir dessa reunião, apresentado tanto pela secretária de administração como pelo procurador e também pelo Departamento Jurídico do Cipasso, é que o laudo será contestado naquilo que existe de questões a serem contestadas e fundamentadas e a administração fará a sua análise. Futuramente, nós deveremos ter a solução desse momento difícil que envolve os servidores municipais. Mas o fundamental é que os vereadores e a Câmara de Vereadores estão acompanhando essa situação e buscam construir a melhor solução. Esse é o encaminhamento que ficou na reunião do dia de hoje. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto lote de restituição do imposto de renda. Também estão no lote restituições de 2008 a 2016, que haviam caído na malha fina. Para consultar, acesse o site que está aparecendo no vídeo ou ligue para o número 146. O dinheiro fica disponível no banco durante um ano. E veja no próximo bloco. Parlamentar comenta licitação para a venda da CESA. A Convidas é uma ONG que sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa ameaçada e acolhe animais silvestres vítimas de contrabando e maus tratos. O Primaves, Centro de Acolhimento de Primatas e Aves, é um de seus projetos. O Criador abriga aves e primatas em condições que lhes asseguram uma vida tanto quanto possível, próxima a que teriam se não tivessem sido retirados de seu ambiente natural. No Primaves, os animais recebem alimentação e tratamento adequados a cada espécie, acompanhamento veterinário, atenção e muito carinho. Oi! É um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007. com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. Oi, que só conhecia as restrições de um cativeiro doméstico, hoje vive em companhia de muitos de sua espécie. Vicky, Thor e Nico estão no Primaves há mais de cinco anos e apesar de não poderem mais viver em liberdade, aqui eles reencontraram um pouco de suas raízes. Você também pode contribuir com o bem-estar dos animais da Convidas. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Já está aberto o período de inscrições para participar da terceira etapa do circuito de corrida de rua. O cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura e não tentar, chama assim uma contribuição social. Desta vez, o pedido é ração para cães e gatos. A prova acontece no dia 1º de outubro, com largada às 9h da manhã na Avenida 7 de setembro, em frente à rádio Uirapuru. E neste domingo tem mais uma edição do Aldax. A largada está marcada para 6h no Campus 1 da UPF. 140 ciclistas deverão participar das provas deste ano, com 85 e 200 quilômetros de percurso, que passa por Pontão, Ronda Alta e Sarandim. Informações pelo site www.aldaxpf.com Um novo edital de licitação para a venda da unidade da CESA foi publicado esta semana. E o assunto repercutido pelo vereador Pedro Danelli. Na tribuna, ele sugeriu que o Executivo compre a área avaliada em quase 23 milhões de reais. Confira a parte do pronunciamento. Eu vou falar nesse assunto, colegas vereadores e Rufa, até porque é a única área agora que nós poderíamos, nós que eu falo passo fundo, o Executivo, que poderia adquirir aquela área para o município. Nós hoje não temos lugar para fazer mais uma secretaria, parar de pagar aluguel. Eu vejo, então, que era a última área que tem, próxima aqui do Executivo, e uma área central. São três e poucos hectares aí de área. Então, eu estou falando nesse assunto porque a gente fica pensando que, inclusive, vários vereadores, nós aqui, até o vereador Paulo Neck, também, no começo, já há dois, três anos atrás, a gente sugeriu ao Executivo que conseguisse aquela área que decretasse a utilidade pública e essa área da CESA ficasse para o município. Mas, infelizmente, hoje, acredito que seja pela crise financeira e com o Executivo, não tem condições de arcar com esses custos, que saem em torno de 21, 22 milhões de reais, que não é, se pegasse e parcelasse em tantos anos, com certeza, poderia se construir lá todas as secretarias, todas as secretarias próximas à prefeitura, enfim, uma área que seria do município, porque nós temos que pensar o seguinte, nós estamos aqui hoje, passo fundo, vai crescer muito, está crescendo, nós temos que preparar a cidade, nós não podemos pensar só nesses três, nos quatro anos que estamos aqui, com o prefeito que está aqui, nós temos que preparar a cidade para o futuro. Com o objetivo de garantir a segurança de quem mora perto dos trilhos, o vereador Rudimar dos Santos protocolou um projeto de resolução. Ele pede a criação de um grupo especial para tratar do assunto. O parlamentar defende a transposição da ferrovia do perímetro urbano de passo fundo. Para ele, a comissão será essencial para dialogar com a empresa responsável pelos trilhos. Nós estamos trazendo eles para cá agora, não sei quando é que vai ser marcada essa audiência com eles aí, para eles prestar esse conhecimento, o que eles estão fazendo, né, porque não tem nenhuma contenção, nem nada, né, trazer a LL, que é a locadora do trilho, né, principalmente o pessoal da União, né, que locaram para eles, eu acho que essa locação já está no fim do contrato de concessão que eles têm, né, então eles têm que se explicar o porquê que não está acontecendo a manutenção do trilho na nossa cidade de passo fundo. O vereador também falou do perigo que os moradores correm com a falta de manutenção dos trilhos. Há muito tempo eu vejo o grande risco de vida, o grande problema que nós temos na nossa aviação férrea, que eles não dão manutenção, eles não cuidam, o trem está a cada dia mais perigoso, a travessia, os moradores também já tiveram um levantamento também, que a nossa cidade é mais fácil o trem da linha do que os moradores, né, então eu acho muito importante, tanto que nós estamos chamando a empresa para dar esclarecimento por que eles não estão fazendo a manutenção no trilho, mas também por um acidente que aconteceu, se fosse dentro do perímetro urbano aí, seria uma tragédia já praticamente, nós avisamos, né, há uma semana atrás, antes de eu falar, fiz uma indicação para um estudo, né, então uma semana depois me acontece esse acidente, então se fosse dentro do perímetro urbano seria uma tragédia já há muito tempo sinalizada, né, então eles não fazem nada, estão só usando o trilho ali para trazer material e a manutenção que precisa não tem nenhuma manutenção. E na próxima segunda-feira a sessão da Câmara de Vereadores será especial. A reunião vai acontecer no CTG Osório Porto em comemoração à Semana Farroupilha. Quem faz o convite é o presidente em exercício, Gleison Consalter. Estou aqui como presidente em exercício neste momento da Câmara de Vereadores para fazer um convite especial a toda a comunidade, aos nossos gaúchos, às nossas prendas, né, que estamos comemorando os festejos da Semana Farroupilha e o convite nosso como presidente em conjunto com os demais colegas vereadores é que quem queira e quem tem condições de acompanhar na próxima segunda-feira, dia 18 às 15 horas, no CTG Osório Porto, nós vamos fazer uma sessão comemorativa justamente em função dessas questões dos festejos Farroupilha. Como em todos os anos, nós já fizemos em outros CTGs e desta vez o escolhido foi Osório Porto. Então quem tem interesse, quem cultiva as tradições gaúchas, sintam-se todos convidados. Nós estaremos lá, né, levando aquele apelo para a gente continuar cultivando. Nós que somos gaúchos, eu acho que o povo gaúcho, além de criativos que nós somos, é um dos poucos que defende as nossas tradições, seguidamente, não só quando realmente de fato é um festejo especial ou uma data comemorativa. Todos os dias a gente cultiva e a gente defende a nossa tradição. Então nada mais justo do que propor essa sessão especial no próximo dia 18, na segunda-feira, no CTG Osório Porto estão todos convidados. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Legenda por Sônia Ruberti